Olá, tudo bem? Meu nome é Cair Mitty e não vai passar filme no Supercine e também no Domingo Maior. Também não vai passar filme na tela quente, vai passar Carnaval, Globo Beleza 2024, vai passar Big Brother Brasil 2024, depois vai passar Carnaval, Globo Beleza 2024, não vai passar filme no Supercine, no Domingo Maior, na tela quente nessa semana. Vai passar Carnaval 2024, aqui é um canal que dá notícia de filmes e séries, inscreva no canal para ter mais notícia de filmes e séries, não vai passar filme no Supercine, no Domingo Maior, na tela quente, até a próxima e tchau!